Opa, e aí, tranquila? Bom, hoje eu vou falar sobre a Matilda, tá? Eu vou tá explicando aqui um passo a passo completo dela Build, rotação, emblema e tudo mais Bora pro vídeo Bom, eu vou começar aqui falando da build, tá? A build eu vou dar dois exemplos Primeiro vai ser do suporte Que é o tanque também Que você rotaciona A build que eu tô usando é essa daqui, tá? Eu faço o mask, a primeira mask, tá? A de madeira primeiro Depois eu faço uma bota de mana Porque ela precisa de muita mana Faço o slow E aí eu começo a fazer um pouco de defesa, né? Mas aí ela já vai tá tankando um pouco Depois eu faço o cajado genial E depois eu faço uma outra defesa que depende Esses dois últimos itens varia muito de PT pra PT Caso a PT estiver muito difícil Você build um pouco mais de defesa Caso ela estiver mais tranquila Você pode fazer um pouquinho de dano E velocidade de movimento E depois fazer um pouco mais de defesa Fechou? Agora eu vou falar da build da side Tá? Aqui na ouro no caso Que pra mim eu não curti tanto ela na side Eu achei ela muito papelzinho Mas vai que você leve adiante aí Eu faço o livro Que dá um pouco de redução de cooldown E mana também Depois eu faço penetração E aí eu começo a build da dano e slow E aí também Esses dois últimos itens Como eu falei Varia muito de PT pra PT Caso a PT estiver um pouco mais complicada Build um pouco de defesa Se ela estiver mais fácil Você faz isso Até faz outro ataque, tá ligado? Que vai dar de boa Beleza Agora eu vou falar dos emblemas Beleza Eu vou falar dos dois emblemas Do da side E do tank Vou começar falando do da side Beleza O da side É aquele emblemazinho Básico de mago Que é uma redução de cooldown Que ela é Bem necessitada Das skills Aí você faz um poder mágico Pra dar um pouco mais de dano No L E faz queimação Que é o básico Que é muito bom também Agora o emblema de tank Que é sup também Eu gostei muito desse aqui Cara Pra mim ela sup é a melhor coisa Ela tanca bastante Dá um dano Legal no L Tem um CC bem bom também Por causa da ult dela Então Eu tô usando esse emblema aqui De suporte Que eu acabo pegando um pouco de gold também E é muito interessante, né? E também o pay reduction de cooldown Bom Eu vou explicar um pouco aqui Sobre as skills E os combos delas Eu vou dar um resuminho, tá? A primeira Ela gera Uma aura nela Que carrega Como vocês podem ver A skill ali carrega E quando a skill Termina de carregar Ela libera Uns fastezinhos de luz Onde dá um dano Muito grande Você pode cancelar ela no meio, tá? Tipo Clicar aqui pra ir menos Mas Ela num tempo limite É onde dá mais dano Tá ligado? E tem que tá dentro desse range aqui Ó Como vocês podem ver Pra dar o dano Caso não tiver nesse range Não vai dar dano em nada Beleza? Bom A segunda é um avançar E esse avançar É muito interessante Vou até colocar aqui pra vocês verem É... Vou colocar um bot aqui Que esse avançar Ele te dá um speed E um escudo E caso alguém tiver dentro desse range aqui Que vocês estão vendo Eles vão ganhar a mesma coisa Eles vão ganhar uma quantia de escudo E um speed também E depois que você jogar aqui Eles vão ser direcionados pra você, tá? Aqui não vai mostrar porque eu não tô na partida Mas depois eu mostro na partida pra vocês Caso eu vim aqui E eu passar na frente do meu aliado Ele vai ser direcionado pra cima de mim Eu caso Tipo Posso puxar o time inteiro Arrastar o bond Pra cima de mim Isso é muito interessante E a ult, né? O... CC dela aqui É... Ela tipo Gira em torno Você pode cancelar Antes, tá? Igual a primeira E depois que ela Termina Ela dá um stun, né? Que é um empurrão E dá um stun Enquanto ela gira Ela vai liberando um dano E isso é muito bom pra combar, tá bom? É muito interessante isso E tem um range absurdo, cara Olha o tamanho disso aqui Eu vou explicar Sobre a passiva dela Que é essa daqui A passiva dela é Entre cooldown Quando você Entra no game, tá? Então lá Ela carrega sozinha E ela estaca, né? No level 50 Vocês podem ver E ela vai dar um ataque básico Com dano aprimorado Que é no caso isso aqui, ó Vocês viram que deram um crítico ali Dano normal dela 100 111 Aí com a passiva Já aumenta Já vai pra 600 Agora eu vou explicar O combozinho dela Básico, né? Que no caso aqui, ó É você apertar a primeira E aqui E o tá O tô estonou E estourou a explosão Esse é o combo dela É um combo básico Não tem muito o que fazer Bom, aqui eu entrei em uma PT Pra vocês terem uma base Como funciona Eu tô fazendo ela É... Suporte, tá bom? Vou fazer mask De primeiro item E já começo a fazer Minha mana, beleza? Vou ajudar o mid, né? Como fosse um tank normal Tá, agulizada? É... A única diferença É que ela tem Um pouco menos de defesa Mas olha o dano Que ela já dá aqui No... No L Vocês viram, né? É um dano Bem interessante, velho Beleza Aqui eu já vou tá Ajudando o bot, né? Já que os caras Fizeram um estrago aqui Mas... Vou tentar dar um... Será que eu não preciso? Vou tentar dar um move speed Pra ela Ó, mas vocês podem ver aqui, ó Vocês viram? Ela foi arrastada Pro cima de mim E isso é muito interessante Nele, velho Eu curti pra caramba isso Eles gankaram top lá Bora, bora Você obriga os caras A gankar com você Tá ligado? Beleza Não precisei usar nada Aqui Beleza Saiu Vou dar um... Um recalque É, o Alucardio Tá bem forte Pelo que eu vi Não tem muito Que eu posso fazer ali Não tinha como ajudar ele Tentar deixar o ringue forte, mano Pelo menos eu tô tentando aqui Tô fazendo bem o meu papel aqui, mas Tá complicada Tá complicada O Zang vai acabar morrendo ali Ah, sério que eu não pego nela? Ah, velho Tem que dar bem Eita, 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 eita Cara, como Eu tô vivo É um mistério Bem divertido de jogar Eu era aqui Ah, velho Era só caçar ninguém Beleza Peguei uma kill aqui Vou fazer slow agora Já completei a máscara prata, né Eu acho que ele tiguei É nosso, velho Eu não sei o que ele foi eliminado Matilda morreu lá no top Tá nice, tá nice, tá nice Dá pra ganhar, dá pra ganhar Eu ainda não sou forte Mas eu vou proteger eles Olha só pra você Eu posso ir rápido Meu Deus, eu vou morrer Tá bom, tá bom Cara, vocês viram que na ult Eu também consigo puxar os meus aliados, né Isso eu não sabia É jogando e aprendendo I know some really cool cowboys Can we one spot side by side? Nice Ah, dá pra fazer muita coisa aqui, velho Ah, não deu, não deu Um herói difícil, né Um herói sete cabeças, tipo É, pra mim ela é mais fácil que É Pera Não, me ajuda Ela não é um herói tão difícil Contra a BN Tá nice Dei um dano ali Esse aqui Beleza Eu não precisava ter lutado Eu acho Boa Tá vendo, cara? Ela é muito boa como suporte Cara, ajuda demais Eu vou recuar porque Se ela tá em meu humor Eu vou sair porque ela tá com Aí se tem um cooldown ali Se estourar em mim eu morro Nice Vocês viram o dano que eu dei nele, né, velho Acho que eu morri Não, não morri Ela foi no Ling Menos mal Jogou bem mal, né Onde ela foi parar Tentar pegar ela aqui Hum, acho que eu morri aqui Sai fora, cara Qual foi? Nunca te fiz nada Boa, tô vivo O suporte eu acho ela muito boa, cara Muito boa mesmo Eu acho que sim É muito meta, tá ligado? A herói é muito meta Que dá pra utilizar em Ranked tranquilamente Dei um escudozinho Ah, tá mais Não, eu quero morrer Tá bom Tentar segurar aqui Fiz a mask Comprei a mask, né Agora eu vou fazer um pouco de defesa, mano Como tem outra Matilda lá E tem A Kadita É, a Chang também Matei Matei Nice, nice, nice Eu acho que se eu ficar aqui Eu vou acabar morrendo Beleza Peguei um double aqui Não vai lá não, Ninh Você vai morrer Ela é muito boa, velho Eu achei ela muito interessante Beleza O cara saiu no flash Sai Vocês viram o dano de explosão também Que eu tenho, né Me ajudem, please 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 Eu morri pro caçar, velho Sai Sai Tô soldo aqui, mano Eu vou bater no saturno aqui, meu irmão O inimigo foi eliminado Bate na toy, Lord Mais um teco Mais um teco Didi É isso É isso, gurizada Espero que tenham gostado do tutorial aí Fé com fé Lembrando que tudo pode mudar Tá bom É um herói novo É um herói que acabou de lançar Resolvi dar uma base dele pra vocês E é isso Tchau Tchau